Dada início à apresentação da última avaliação do Jorge Guilherme, olha aí, pode começar. Tá, só dar o play aí, não sei se vocês já estão conseguindo ver bem a imagem? Sim. Ó, clico lá, aí até se desligar a tela do celular ele vai notificar, olha lá. Não, pode ver que apareceu o ícone ali. Ah, tá, tu disse que caiu a conexão lá, certo, entendi. E qual foi a tua inovação aí, Jorge? O que tu fez diferente aí? É, então, eu fiz o controle para o celular vibrar, né, você quase abriu uma janela. Só que tu botou o negócio para vibrar, tu só consegue botar quatro labels depois. Ah, entendi, por causa da... Isso, da bateria lá. Certo. Por isso que eu até te enviou um e-mail pedindo se a FURM não tinha uma versão que dava um pouco mais de... Não, é que vocês são experimentais, né, disso aí, né? Aham. Foi na última semana que eu pensei em... Mas ó... E daí, tu chegou a investigar o preço? Não, não cheguei atrás do preço. É, deve ser muito barato, deve ser um dólar, cara. Deixa eu ver. Os dólares. Então, eu abri aqui. Tem uma paralisada aqui no teu iPhone 8. Isso, é. Ó, que tipo, eu achei até legal assim, ó, que até com o celular, com a tela desligada, ó, a notificação ele recebe. Pode ver que ele acendeu ali, ó, a luzinha que tinha notificação. Ah, que legal. Ó, que daí eu desbloqueei a tela e só desço, ó, e tava ali a notificação. Aí tu abre e ele... Que legal, que legal. Muito bom. E aí, tu já pode pensar em uma automação, né? Agora, tu tens a plaquinha, né? Tu tens a plaquinha, tu podes... E a princípio tava bem rápido, assim, ó. Tu clicava, já... Sim. Já batia ali, ó. Ah, e como é que tu fez pra... É... Detectar a mudança lá? Na verdade, tu tá lendo a cada 300... Como é que tu sabes que houve uma mudança, por exemplo, lá? É só o... Claro. Deixa eu abrir aqui o... Pegar aqui o Arduino, tá? Tu... O estado atual e compara com o anterior. Só tenho que achar aqui. Tenho... Aí aqui, ó, no My Timer Evento, eu fico vendo se a janela tá fechada e eu mando chamo a... Só pra gravar e aqui no final eu notifico. Ok. Dá esse blink notify aqui, ó. Ah, tá. Então só quando ela... Ela foi aberta, então? Isso, isso. Quando foi aberta, eu notifico. Ah, tá. Se não, só muda a label, né? Certo, entendi. Pronto. Perfeito. Ótimo. Bem... Atendeu requisito aqui. Que legal. Dava pra fazer mais coisa, só que daí tinha que tirar o... O coisa ali pra vibrar, que esse aí é... Certo. Entendi. Perfeito, então. Parabéns aí. Eu tava vendo aqui o preço, professor. É... Aqui pra mim tá mostrando 11 reais. Que barato. Pra comprar um mil de energia, que dá pra colocar duas labels. Só duas labels? Aham. Tá caro. Ah, porque o dólar também disparou, né? Senão ia custar... É. Custar... Quatro mila, né? Ótimo, a label aqui é quatrocentos. Pra mil tá 11,99. Certo. Entendi. Valeria pra botar duas labels. Tá, mas daí tu só paga uma vez e acabou. Tu tens o direito de usar, né? É, eu acho que aí dá pra botar mais, só que... Aham. Aham. Eu sei que dá pra compartilhar também. É? Compartilhar esse... Essa... Tu geras... Acho que tu gera um código de barras, né? Código de barras, não. QR Code, desculpa. Daí tu passas pra alguém e ele pode... Essa pessoa pode também instalar essa mesma imagem, né? Em outro celular. Aham. Pode mandar por um e-mail. Perfeito, então. Parabéns aí. Vou lançar a nota aqui. Tá. Valeu. Valeu. Notas. Última avaliação. T4. Avaliação. T4. Deixa eu dar uma olhada no plano de ensino aqui. Uh, ele é primeiro hoje. Então é... Blink. 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 Obrigado.